Hoje a gente vai falar sobre o D-pacote ER. Essa é a formulação de 250mg. Então aqui está escrito, divalproato de sódio, que é o nome da substância. Então o D-pacote é o divalproato de sódio. E para que serve esse medicamento? Ele serve basicamente para três coisas. Para quem tem convulsão, então ele trata convulsões, quem sofre de um problema chamado epilepsia. Quem tem transtorno bipolar também pode usar o D-pacote ER. E quem tem enxaqueca também pode beneficiar com um tratamento de prevenção de crise de enxaqueca. Então percebam que esse remédio pode ajudar em três coisas principalmente. Quais são os efeitos colaterais mais comuns do D-pacote? Os efeitos colaterais mais comuns são sonolência. Então algumas pessoas podem sentir um pouco de sono. Uma coisa que ajuda se você é esse tipo de pessoa é tomar o remédio à noite. Principalmente se for essa formulação ER, que significa que é de liberação prolongada. Então ela pode ser tomada uma vez ao dia. No caso, uma vez à noite. Tem gente que sente tontura também. A mesma coisa, principalmente se tomar a medicação de dia. Às vezes ela vai dar um pouco de sonolência e consequentemente um pouco de tontura. Algumas pessoas sentem tremor com esse remédio. Se for um tremor leve, um tremor fino, não há muito o que se preocupar. Mas se esse tremor virar um tremor grosseiro e der dificuldade realmente de fazer as atividades, o médico tem que ser comunicado. Uma coisa que é muito comum no D-pacote é sintomas gastrointestinais. Então tem muita gente que reclama de queimação como um efeito colateral comum. Uma coisa que eu recomendo para os meus pacientes e que costuma ajudar é você tomar esse remédio com o estômago cheio. Então você primeiro vai fazer uma refeição e depois você vai tomar o medicamento. Isso pode ajudar a minimizar esse efeito colateral. Tem gente que tem diarreia, enfim, tem outros efeitos gastrointestinais, mas o de queimação costuma ser uma queixa bem comum. Outra coisa que tem gente que reclama é de ganho de peso. Isso aqui depende, sabe? Porque alguns pacientes que conseguem associar uma dieta, um exercício físico, conseguem controlar bem esse efeito colateral e não apresentam ganho de peso. Mas por outro lado, pacientes que são sedentados e tem uma maior predisposição de ganhar peso, elas podem acabar ganhando peso com esse medicamento, sim. Então se você toma, deixa aqui o seu relato. Você ganhou peso com esse remédio? Que essa é uma dúvida de muita gente, então você vai ajudar com o seu relato. Uma outra coisa que as pessoas reclamam é que pode causar queda de cabelo. Aí, gente, nesse caso, o que eu recomendo? Se o remédio te ajuda, por exemplo, se você tem epilepsia, transtorno bipolar, provavelmente você não pode parar de tomar esse remédio. Ou se você for parar, você vai ter que trocar por um outro. Enfim, isso tem que ser conversado com o médico. Então, se esse é o seu remédio, você não pode parar de tomar, procure um dermatologista, porque aí você pode fazer uso de vitaminas, alguns shampoos, fortificantes, fazer realmente um tratamento para fortalecer o couro cabeludo e os fios, o cabelo, para evitar as quedas. Então, isso é o que a gente costuma fazer, quando é essa situação que não dá para tirar o remédio. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado é com isso aqui. A própria caixa, ela já mostra, isso aqui é uma mulher grávida, uma mulher gestante, e aqui está escrito, Advertência para mulheres e garotas em idade fértil. Por quê? Porque o depacote AR, o valproato de sódio, ele é um remédio teratogênico. O que significa isso? Que é um remédio que ele causa, ele pode causar, ele aumenta o risco de má formações no feto. Então, se você é mulher e pretende engravidar e toma o depacote AR, você precisa comunicar ao seu médico. Se você é mulher e não toma anticoncepcional e tem vida sexual ativa, você toma o depacote, né? Você precisa comunicar ao seu médico, porque você precisa fazer uso de algum método contraceptivo. E se você é mulher e é gestante e toma o depacote AR e não sabia dessa informação, você precisa comunicar ao seu médico imediatamente, né? Porque provavelmente ele vai trocar esse remédio. Existem raríssimas exceções em que o custo-benefício, né? Quando a gente põe na balança o risco e o benefício de tomar o depacote, aí o pesa mais tomar o depacote. Mas são raríssimas exceções. Via de regra, a gente acaba trocando o remédio. Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado com o depacote. Pessoas que têm problema no fígado. Então, quem tem cirrose, quem já tem alguma alteração no fígado, né? O depacote, ele pode acabar agravando isso. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mais uma outra observação. Quem toma Lamotrigina, né? Para o transtorno bipolar, é um remédio que ajuda. Tanto para a convulsão, quanto para o transtorno bipolar. Então, às vezes a gente associa, né? Depacote e Lamotrigina. O depacote, ele aumenta, quando ele é usado junto com a Lamotrigina, ele aumenta o nível da Lamotrigina. Então, isso pode ser perigoso, né? Já que ele vai aumentar a dosagem. A pessoa vai tomar uma dose maior de Lamotrigina do que o esperado. Então, esses são os principais riscos, né? Os principais cuidados que você tem que ter quando toma o depacote. Tirando isso aí, gente, é um remédio muito tranquilo. Tanto é que muita, muita gente mesmo toma o depacote, né? Então, eu queria ouvir de vocês. Qual é o seu relato? Você gosta desse remédio? Esse remédio te ajuda? Esse aqui é um dos remédios mais prescritos para bipolaridade, para epilepsia. Então, eu queria que vocês deixassem o seu relato para ajudar outras pessoas e dessem o like no vídeo aí para fortalecer essa comunidade que a gente está criando. Então, é um abraço e até o próximo vídeo.